Eito e vinte agora, aqui a informação não para, tem notícia o tempo todo, com Roberto Gonçalves. Araripina Urgente e as principais manchetes dos jornais do Brasil e blogs de Araripina. Jornal O Globo, Rio de Janeiro. Brasil perde dez posições em ranking global de percepção sobre corrupção. A pontuação da transparência internacional fica abaixo da média global e oscila dois pontos para baixo. Na Rocinha, crime fatura até 12 milhões de reais por mês, mais com extorsão do que com venda de drogas. Jornal Folha de São Paulo. A Folha Brasil cai dez posições em ranking de percepção da corrupção no primeiro ano do Lula. O país fica em centésimo quarto lugar entre cento e oitenta nações na lista elaborada pela ONG Transparência Internacional. Polícia Federal mira núcleo político no Casabim em nova frente contra os bolsonaros. Jornal Gazeta do Povo, Curitiba. Líder do governo critica a autonomia da ABIN. Haddad diz que parte do rombo de duzentos e trinta bilhões foi herdada de Bolsonaro. Jornal Meio Norte, Teresina. Brasil cai dez posições em ranking de percepção sobre corrupção. Entre cento e oitenta países analisados, o Brasil ocupa a centésima quarta colocação no índice de percepção da corrupção. Jornal O Povo, Fortaleza. Grupo de Roberto Pessoa quer apoio do PT e diz que a diferença é com os Ferreiras Gomes. Elon Musk perde dezoito bilhões de dólares em um dia e deixa de ser o homem mais rico do mundo. Jornal do Comércio, Recife. O Universidade Federal de Pernambuco busca recursos para restaurar prédio da Sudene, que será parcialmente ocupado por parque tecnológico. Raquel Lira comanda reunião de monitoramento dos Juntos pela Segurança no combate à violência em Pernambuco. Blog do Fred Sombaiva, Araripina. Juntos pela Segurança, Governo de Pernambuco faz reunião de monitoramento com novos comandantes das Polícias Militar e Civil. Também no blog do Fredson Saúde, OMS alerta para aumento de casos de sarampo e reforça vacinação. Blog do Roberto Gonçalves, Araripina. O blog do Roberto Raquel Lira vem ao sertão do Ararip na próxima semana, anunciar gás natural para o polo gesseiro. Ainda no blog do Roberto, defesa de Bolsonaro critica a operação da PF e diz que houve abuso do poder e fala em apreensão indiscriminada de bens. Em Uricuri, garoto de 12 anos morre atropelado ao tentar atravessar a BR-316 com bicicleta. Agora, oito e vinte e três. Informando. Informando. Prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves. E a segunda hora do programa Araripina Urgente é um oferecimento da Clínica do Coração com tomografia com contraste. Maior segurança para o paciente. Resultados em até duas horas última geração. Multislice trinta e dois cortes. Melhor definição de imagem. Sistema de renovação e filtragem de ar. E a Clínica do Coração agora com novidades. Doutora Uelma Gomes, ginecologista, atendendo às quintas e sextas. Também atendendo na Clínica do Coração, a especialista em geriatria, doutora Luciana Luiz. Ela atende homens e mulheres a partir dos quarenta anos. E tem mais novidade na Clínica do Coração. A partir do dia vinte e nove de janeiro tem doutor André Quintal, médico traumatologista e ortopedista. Informações, marcações e consultas e exames pelo três oito sete três trinta trinta e pelo WhatsApp oito sete nove nove um meia zero nove quatro zero nove. Levíssima marmitaria saltável. Temos marmitas diárias. Pacotes a partir de dez a quinze marmitas com ótimos preços. E pacotes a partir de vinte marmitas com descontos especiais. Trabalhamos ainda com marmitas congeladas por encomendas. Segue a gente pelo Insta que tem sempre muita novidade. Levíssima alimentação saudável. Estamos no iFood e no Quero Delivery. Dias de funcionamento. De segunda a sábado das onze horas da manhã até as duas da tarde. Estamos localizados na rua Antônio Semeão Filho, centro de Araripina. Fone oito sete nove nove um oito sete trinta e um vinte e um. Levíssima marmitaria saltável. Doutor Vinícius Luz, médico especialista na área de coloproctologia e cirurgia geral. Na área de coloproctologia, realizando tratamento clínico e cirúrgico de doenças do intestino reto e anos tais como hemorroidas, constipação, sangramento anal, doença inflamatória intestinal, câncer coloretal, diverticulite, infecções sexualmente transmissíveis, síndrome do intestino irritável, realizando tratamentos modernos, proporcionando conforto ao paciente e recuperação mais rápida. Doutor Vinícius Luz, atende na Clínica do Coração de Araripina, com agendamentos pelo telefone oito sete nove um sessenta noventa e quatro zero nove. Doutor Vinícius também está realizando cirurgias no Hospital Santa Maria. Na Eletrobela você sabe que pode encontrar instrumentos musicais, som automotivo e profissional, equipamentos de informática e eletrônica. Agora eu quero chamar sua atenção para os materiais elétricos. Na Eletrobela você vai encontrar a maior variedade, os melhores preços e as melhores marcas em materiais elétricos para a sua residência e para a sua indústria. Fios e cabos da marca CIO das Bitolas de 0,75 a 120 milímetros, cabos PP para instalação de postos e ligações em geral, refletores de LED, uma linha completa de conectores, terminais, quadros de comando, eletrodutos e acessórios, contadores, disjuntor motor, botoeiras, chave magnéticas, relés e disjuntores caixa moldada. Todo o material das melhores marcas, como o EG. Para sua residência temos linha completa de tomadas e interruptores, tramontina, lâmpadas, perfil de LED, luminárias, decorativas e todos os acessórios para economizar na elétrica da sua casa ou comércio. A Eletrobela em Araripina fica na rua Joaquim Alexandre, Raiz 58, próxima Caixa Econômica Federal. Telefone zap 87998197521. Telefone fixo 38734309.